Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Muita alegria, né? Fechar o ano de 2013 e abrir aí o 2014 em grande estilo Beira do Mar, cidade abençoada aí de uma pessoa Muita alegria até com a família aí, todo mundo, minha filha Temos minha esposa, bom demais Obrigado, Senhor! Feliz ano novo, valeu! O que eu não quero, jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Bom, obrigado mesmo por vocês levarem nossa música aí Com o coração mesmo, nessa estrada aí Que venham muito mais anos aí pra gente fazer esse som Vamos nessa! Feliz ano novo! Com Deus, galera! Pai nosso, Senhor! Pai nosso, Senhor! Santo e Cássio seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos darei hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixe de esperar em tentação Mas é pra eles no normal Amém! Um, dois, três! Nati Rus! Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você Na virada do sol É compreender É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei Porque a terra veio me ensinar Eu sempre comparo o futebol com a música O time quando é bom Quando ele enfrenta um desafio maior Vendo ele se acolher Isso é gigante Então eu queria agradecer A rapaziada toda Que toca aqui Que botei a bandeira Comigo Que leva as canções aí Pra frente Eu queria agradecer A todos os músicos A rapaziada da equipe técnica Principalmente O público Que faz com que Nath Hooks Tenha uma razão de existir Feliz 2014 Liberdade pra dentro da cabeça